Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou aqui colhendo aqui umas canas gente, aqui é a minha pequena floresta, obrigado a vocês que me acompanham aí, valeu mesmo, o canal está crescendo, chegou aí gente a 11 mil, está quase chegando a 12, gente aqui, aqui outro dia eu postei um vídeo, eu tinha bastante chuchu, só que o chuchu cresceu, ficou velho a rama, e aqui gente a gente poudou, para que? Para ele renovar, certo? Aqui gente, é a minha pequena floresta, vou mostrar para vocês mais algumas coisas que vai crescendo, em breve gente, nós temos aqui uma criação de tilápia, aqui nessa caixa gente, aonde eu fiz outra vez o vídeo, maravilha gente, olha só aqui, olha só que legal aqui que eu falei para vocês, olha só aqui, começou as chuvas né, e agora a gente vai fazer uma captação de água aqui desse telhado aqui, para essa caixa, uma caixa de 2.500 litros, ok, muito legal, aqui gente, a gente está fazendo aqui uma renovação hoje, olha só minha gente, aqui que legal, vou trazer para vocês, olha ó, um pé de hora para 9, e ali gente, um pé de maracujá, maracujá, está crescendo ali em cima, fiz aqui ó, fiz aqui uns, uns, tipo uma rede para eles aqui, certo? Para eles crescerem aqui em cima, ali nós temos ali ó, um pé de abóbora né, no Ceará chama girimum, a gente trouxe umas sementes, a gente trouxe um girimum de lá né, e plantou ali, nasceu, olha só a minha cebola gente, como é que está ó, a minha cebola está cresceu, agora eu tenho que replantar, ficou feinho, ok, e ali gente, aqui o meu pé de palmeira está crescendo legal, essa aqui é babassu do Pará, já mostrei em outros vídeos, mamão cresceu gente, olha só, bastante mamão lá em cima está vingando, olha que maravilha aí ó, muito bom, e vamos que vamos né, aqui olha só, eu já plantei outro pézinho de cebola gente, eu cortei um pedaço, olha como está, olha já está brotando aqui ó, novinho aqui, eu coloquei em uma lata, em breve eu vou, ó, plantei aqui ó, todo brotando, aqui já estou preparando aqui para o meu sítio ó, se Deus quiser vai vir aí ó, aqui tem um pé de goiaba, um pézinho de goiaba ó, e aqui os pés de limão gente, olha os pés de limão ó, na realidade eu colhi a cana, para arrumar espaço gente, para os limão, que estão crescendo rapidamente, muito legal mesmo, olha só aqui ó, os limão estão crescendo aqui rapidamente gente, olha aí ó, então uma maravilha aqui, olha aí ó, maravilha de limão ó, bonito né, bastante limão, aqui ó, mostrei para vocês aqui ó, o pézinho de romã gente, olha só, aqui eu mostrei outro dia só as flores, já tem um romãzinho novo, e aqui é pequeninho ó, ele está plantado aqui em um vaso, olha só, plantando em um vaso, e está muito lindo aí ó, pois então meus amigos, ficamos por aqui, vocês que estão inscritos, muito obrigado, esse aqui é o meu canal gente, o canal vai estar crescendo, graças a vocês, então um forte abraço, fui, tchau tchau minha gente!